3, 2, 1 Começa agora o programa Vitória Vinil Club No tropical Jovem Mix Tocando os clássicos do funk music Diretamente de Vitória Espírito Santo para o Brasil Muito boa noite, grande Vitória, boa noite Espírito Santo, boa noite Brasil A partir de agora está no ar o Vitória Vinil Club Sacudindo o seu rádio até as 8 da noite Tá ligado né? Sai da frente que a partir de agora o controle é nosso Até agora você estava aí com o Tropical Jovem Mix Meu parceiro Antário Neto e toda a tropa do Tropical Jovem Mix Muito boa noite rapaziada Espalha para geral o site é www.radiotropicalvix.com.br Só lembrando que esse programa tem um oferecimento das lojas Joy Loco E Espaço Hip Hop no centro de Vitória, não é isso? Muito boa noite rapaziada, estamos juntão Espalha para geral, compartilha aí no WhatsApp, Facebook, é tudo nosso Até as 8 da noite é Vitória Vinil Club Sacudindo tudo Lembrando que é www.radiotropicalvix.com.br Lembrando que a promoção continua E rapaziada preste muita atenção O número do telefone da promoção mudou Tá certo? Então fica ligado, anote e fique esperto Tá certo? O número agora é 996-58-2886 Tá certo? Vou repetir para a rapaziada Salva aí no seu telefone e vamos que vamos O número é 996-58-2886 Tá certo? Lembrando que assim que você ouvir esta vinheta que vai tocar aqui agora Tá certo? Você está avançando no trombical do Jovem Míli É só você fazer a contabilidade, tá certo? No final de cada sequência, aquele que informar o número de vinheta tocada correto Vai estar ganhando os brindes, tá certo? Que é um oferecimento das lojas Joy Loco, o Espaço Hip Hop Lembrando que não está valendo mais o WhatsApp, tá certo? No final de cada sequência, entre em contato via telefone Vai falar ao vivasso aqui no programa comigo mesmo Primeiro vai estar atendendo o meu parceiro DJ Brand Na sequência vai falar ao vivasso com o amigo Vander, tá certo? Respondendo a pergunta, você vai estar ganhando o brinde, tá certo? E o número é 996-58-2886 9658-2886 Botando 9 na frente, tá certo? Dá uma boa noite para o rapaziada que está marcando presença aqui no estúdio Sacudindo tudo no comando da máquina de som Meu parceiro DJ Criolo Daqui a pouquinho vai estar abrindo a sequência aí Meu parceiro DJ Cristiano, tá certo? Na segunda sequência abrindo tudo e sacudindo, arrepiando Meu parceiro DJ Emerson No estúdio aqui marcando presença Meu parceiro Anderson DJ Lá de argola Sacudindo, dando aquela moral, tá certo? Também DJ Brand no comando do telefone do WhatsApp, tá certo? Meu parceiro também DJ Cabeça lá de Vila Garrido Representando Boa noite a rapaziada que está por aqui Tá certo? Lembrando que esse é o programa Vitória Vinil Clube E vamos sacudir daqui a pouquinho Abrindo o programa com o meu parceiro DJ DJ Cristiano Muito boa noite Boa noite rapaziada Lembrando que esse é o convidado da semana DJ Cristiano que vai estar sacudindo aí Tá tudo certo DJ Cristiano? Falei aqui a pouquinho arrepiar Tranquilo Vamos que vamos Esse é o Vitória Vinil Clube toda segunda-feira No seu rádio das 7 às 8 da noite E vamos decolar agora em www.radiotropicalvix.com.br Lembrando que o telefone é 996-5828-86 Vamos decolar DJ Criolo Tropical Jovem Mix Você está balançando no Tropical Jovem Mix E vamos decolar DJ Criolo Tropical Jovem Mix My friends don't tell me what they think that I should do So much confusion when it comes to loving you So many reasons Why we should stay apart My mind tells you one thing Should I listen to my heart? Should I say yes? Should I say no? Wish I knew you better Should I say yes? Should I say no? Should I say no? We may be different But there's one thing that stays the same I know I need you in a way that I can't explain So many reasons So many reasons So many reasons Why we should stay apart My mind tells you one thing My mind tells you one thing Should I listen to my heart? Should I say yes? Should I say no? I don't know I wish I knew you better I wish I knew you better Should I say yes? Should I say no? You won't wave on me forever Should I say yes? Should I say no? Wish we live together Should I say yes? Should I say no? Oh no, should I say no? Vitória de Newton no Tropical Jovem Mix 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 Oh, girl, I love you, but you turn and you walk away. I will love you more tomorrow. Yeah, I know I do today. You told me that you'd never hurt me. Girl, you just tore my life apart. Tell me, baby, why'd you do it? Won't you bring me back to the world? I'm going to scare you, baby. I search my heart inside my mind. I search the depth of my heart. So, baby, there was nothing there to find. You told me that you'd never leave me. Girl, you just went and told a lie. Tell me, baby, why'd you do it? Why'd you make me want to cry? I don't know why, baby. Why you treat me so bad? Why you do me the way you do? Why you treat me so bad? I don't know why, baby. Why you treat me so bad? I don't know what you're talking about. Boy, just let me tell you How I really and truly feel I know that I have got the issues And now I'm going to tell you the deal But tell me that I always hurt you I don't know what you're talking about Tried to love you, tried to hold you But you always seem to die If you told me that you didn't trust me And you didn't want me around Tell somebody else your interest Now you walk around with a frown I'm sorry that You say I hurt you But you know you hurt me too I'm begging you, baby I need you back Because I'm still in love with you Why you treat me so bad? I don't know why, baby Why you treat me so bad? Why you do me the way you do? Why you treat me so bad? I don't know why, baby Why you treat me so bad? Why you treat me so bad? I'm still in love with you I don't know why, baby I think you're all alone Just thinking how our love could be But every time I call you up You won't come on the phone with me Just don't know if I can take it Boy, you made me properly You've got me begging for your loving Can't you see it's killing me? I just don't understand it, baby That's all I've done for you Now you've gone through some changes And now you say your love's true Boy, you know how much I love you But now I guess my heart has changed Don't beg me, baby Can't take it back I found myself another man Keep fighting for your friends You're loving now with champagne mix Why you treat me so bad? 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 Oh, girl I don't know Why you treat me so bad? To do what I love Papividade Poisson Oh, girl Oh, girl The name Oh, girl Oh, girl Oh, girl Oh, girl Oh, girl Oh, girl TROFICAL JOVEM MIX 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Este é o E aí 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 logo com o nosso motorista Charles e a galera aqui do Ibis, Carla e DJ Declay. Representando aqui no estúdio o meu parceiro DJ Anderson que acaba de chegar aí com aquele pacote, né? Isso é o nosso patrocinador aqui hoje. É o Papai Noel. Manda um alôzinho pra rapaziada rapidinho aqui que vai representando a segunda sequência o meu parceiro DJ Emerson. Já está esquentando as picapes aqui, tá certo? Um alô pra Kiko lá da Autofera, tá certo? Heverson JR, meu parceiro Deddy. Também pra Catilene lá em argolas curtindo o nosso som. Alô Catilene, um forte abraço do amigo Vander e de toda a tropa do Vitória Viniu Clube, tá certo? Também pra Bruniel lá do Sagrado Família, vaguinho de argolas, geral lá de argolas curtindo o nosso som. Esse é o Vitória Viniu Clube toda segunda-feira das sete às oito da noite em www.radiotropicalvics.com Representando agora na segunda sequência o meu parceiro DJ Emerson. Não é isso, Emerson? É isso aí, vamos que vamos aí. Tocar as antigas aças aí pra rapaziada, beleza? É isso aí, representando agora a partir de agora em www.radiotropicalvics.com www.radiotropicalvics.com.br Decolou! Ô, Lelê! Tropical Jovem Mix! A Rocinha pede a paz São vocês! Ô, Lelê! A Rocinha tem conceito em qualquer morro que chegar Quero ouvir, rapaziada! Ô, Lelê! Ô, Lá, Lá! A Rocinha pede a paz Mas o baile não acaba Quero ouvir! A Rocinha tem conceito em qualquer morro que chegar É que eu sou da Rocinha Estou curtindo o clima Da maior favela Da América Latina Zona Oeste, Dona Leste, Dona Norte Ô, Dona Sul Favela número um A roça da Zona Sul Quero ouvir! Ô, Lê, Lê! A Rocinha pede a paz Com vocês! Ô, Lê, Lê! A Rocinha tem conceito em qualquer morro que chegar E pra que te dar porrada? E pra que te dar paulada? Pra que soco na cara? Isso é maior mancada Pra que brigar? Se o futuro é amar É que hoje você pega E amanhã vão te pegar A Rocinha não quer ver Você caído nesse chão Com a cara cheia de tiro E com formiga de motão Vem andando de ambulância Tão pouco de rebegão Vem pro baile, meu amigo A cash box Dando som Não quer ouvir? Ô, Lê, Lê! A Rocinha pede a paz Pra você! Ô, Lê, Lê! A Rocinha tem conceito Em qualquer morro que chegar Para o baile ficar bom Só depende de você Curta o baile, meu amigo Com alegria de viver Faça a fraternidade Não arrume confusão Para a massa desse baile Eu vou cantar esse refrão Ô, Alô, Pirão Alô, Alô, Boa Vistão Vem pro baile, meu amigo Vem com amor no coração Ô, Alô, Pirão Alô, Alô, Boa Vistão Vem pro baile, meu amigo E diga violência não Muto a pirimou a vista Vem fazendo a união Vem a horta, o Boa Sussão Algueiro e Catarinão Alô, Estrela do Norte Palmeira e chumbada Pra que tanta violência Isso não nos leva a nada Ô, Alô, Pirão Alô, Alô, Boa Vistão Vem pro baile, meu amigo Vem com amor no coração Ô, Alô, Pirão Alô, Alô, Boa Vistão Vem pro baile, meu amigo E diga violência não Essa onda de pancada Isso não está com nada Você hoje bate muito E amanhã eu levo a porrada Quero ver fraternidade Aí no meio do salão E ouvir a maçunidade Cantando esse refrão Ô, Alô, Pirão Alô, Alô, Boa Vistão Vem pro baile, meu amigo Vem pro baile, meu amigo Vem pro baile, meu coração Quero ver, quero ver Ô, Alô, Pirão Alô, Alô, Boa Vistão Vem pro baile, meu amigo E diga violência não Cantando esse rap E com toda empolgação Me pedimos pra parar Com a violência no salão Quando eu falo violência Eu lhe digo nunca mais Porque brigando, meu amigo Parece muito animais Vem pro baile, meu amigo Alô, Alô, Boa Vistão Vem pro baile, meu amigo Vem com amor no coração Alô, Alô, Pirão Alô, Alô, Boa Vistão Vem pro baile, meu amigo Você está balançando no Tropical Jovem Mix Vem pro baile, meu amigo 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 E o mesmo Vem pro baile, meu amigo Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu não tenho mais saída Eu não tenho solução Eu só tenho uma ferida Dentro do meu coração Eu não tenho mais saída Eu não tenho solução Eu só tenho uma ferida Dentro do meu coração Já caminhei de bar em bar Te procurei por céu e mar E se sonhei você comigo Não pude te ter Te desejei pra ser meu par Me arrastei só pra te amar E se tentei ser seu amigo Não pude te ter Eu não tenho mais saída Eu não tenho solução Eu só tenho uma ferida Dentro do meu coração Eu não tenho mais saída Eu não tenho solução Eu só tenho uma ferida Dentro do meu coração Você está avançando no Tropical Jovem Mix Vitória Vinícius Vitória Vinícius Eu não tenho mais saída 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 Jovem Mix 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 TROPICAL JOVEM TROPICAL JOVEM TROPICAL JOVEM TROPICAL JOVEM Você está balançando no TROPICAL JOVEM 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 Este é o Vitória Avenida Clube, rapaziada. E lembrando que é toda segunda-feira das 7 às 8 da noite, sacudindo aí você do outro lado da internet, tá certo? Lembrando para rapaziada que o telefone já está liberado a linha a partir de agora. O primeiro que entrar em contato aí para responder certinho o número de vinhetas tocadas, tá certo? Vão ganhar o segundo kit no oferecimento da loja Espaço Hip Hop, tá certo? Lembrando que o telefone é 996582886, tá certo? E finalizando aí a segunda sequência, representando a rapaziada. Eu acho que dá saudade, a criança vai lembrar de alguns bailes, tá certo? É isso aí, Emerson? É isso aí, resgatando aí uma mistureza que nós fizemos nacional com internacional e vamos lá. Esse é o DJ Emerson que sacudiu aí na segunda sequência, lembrando as antigas casas das antigas que faziam aquele sacode. Você ia mandar um alô também para um evento que vai acontecer, não é isso? Você tinha falado no início do programa? Na novembro aí veio o primeiro baile da antiga aí com o Vitória Avenida Clube, aguardem. Rapaziada, fica aí o convite já de antemão do nosso parceiro DJ Emerson e de toda a tropa do Vitória Avenida Clube aqui do Estúdio 3 da Rádio Jovem Tropical. Então vamos seguir de alô aí para a rapaziada, lembrando que essa sequência aí, sacudindo tudo, a gente vai representar aí para geral e os alôs continuam. Deixa eu mandar um alôzão aí para a rapaziada lá de Cariacica, em especial meu parceiro Gilmar Sinistrão. Não posso deixar de falar do amigo, tá certo? Lembrando que o Gilmar é aquele parceiro de toda segunda-feira que ouve e grava o nosso programa para estar postando no YouTube, não é isso? Alô Gilmar, um forte abraço meu brother, também para Teco do Cavaco e sua esposa, né? Que está aí sempre curtindo o nosso programa e dando aquela moral, não é isso? DJ Emerson. É isso aí, vamos que vamos, toda segunda-feira esse aí, Vitória Avenida Clube, sacudindo de montão. Rapaziada que está ouvindo aí, é só as melhores, valeu? Tá certo, esse DJ Emerson que representou na segunda passada, tá certo? Muito em breve o amigo está de volta, lembrando que o homem é dedo nervoso, não é isso rapaziada? E representou agora também com o kit aqui, não é isso? DJ Emerson, acaba de chegar com o saco cheio, meu Papai Noel. Deixa eu mandar o alô para a rapaziada do Walking Park. Lembrando que o Walking Park é um novo conceito em festa agora na Grande Vitória, não é isso? Lembrando aí que se você quiser mais informação, fala com o meu parceiro DJ Brand. Rapaziada, eu quero lembrar mais uma vez que o telefone da promoção mudou, você que tinha aquele número, pode estar substituindo pelo 996-58-2886. Lembrando que a linha está liberadaça aí para o próximo que entrar em contato, vai estar ganhando um kit aí no oferecimento da loja Espaço Hip Hop, que fica ali no centro de Vitória. Já tem ouvinte na linha, DJ Brand? Eu acho que já tem DJ, ouvinte na linha, vamos lá, vamos estar conferindo agora mais um sortudo aí que se acertar o número de vinhetas... DJ, foi quantas vinhetas? Acertar o número de vinhetas aí, a gente vai estar respondendo aí agora. Alô, boa noite! Boa noite! Boa noite, quem fala? É Andréia! Andréia, tudo bom? É Andréia! Gravou direitinho aí o número de vinhetas tocada? Oito, vinhentas? Três! Quém, 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 quém... Andréia, infelizmente fica para a próxima. Andréia, você fala de onde? São Pedro 1! São Pedro 1! Desculpa, você não faturou, mas continua ouvindo o nosso programa, vamos liberar a linha agora para o próximo ouvinte, tá certo? Um abraço do amigo Vander e de toda a tropa do Vitória e Vinílio Clube, muito obrigado pela audiência, tá certo? E vamos seguindo aqui agora, o próximo que entrar em contato, tá certo? A linha está liberada a partir de agora e respondendo certinho o número de vinhetas, vai estar ganhando aí um lindo kit no oferecimento da loja Espaço Hip Hop. Quero lembrar para o rapaziada que esse é o programa Vitória e Vinílio Clube, feito por uma tropa de amigos aqui, com todo amor e carinho para vocês, toda segunda-feira em www.radiotropicalvix.com.br. Passar a palavra para o meu parceiro DJ Crioulo, que está meio dodói a criança, não é isso? Oi, doente esse ano passado, é complicado. Muita correria, o menino viaja muito, lembrando que é muito requisitado, é um dos DJs mais requisitados da Grande Vitória, o moleque brabo, tá certo? Pensou em DJ, boates, bombadaça da Grande Vitória, DJ Crioulo é o comando, tá certo? Lembrando que esse foi o Vitória e Vinílio Clube, a gente vai finalizando assim, a linha está liberada, se entrar em contato agora, ainda está valendo o kit da loja Espaço Hip Hop. Ligou, acertou, ganhou, este é o Vitória e Vinílio Clube, lembrando que é www.radiotropicalvix.com.br. Rapaziada, eu acho que já tem ouvinte na linha, a gente vai estar conferindo agora, tá certo? A gente vai estar aguardando aí, ah, deixa eu mandar um alô também para o meu parceiro... É, lá em Paú, meu parceiro Cabeça, do Açaí do Cabeça, tá certo? Meu parceiro Jairo, também das lojas Joy Loco, minha esposa Kelly, meu filho Júlio César, meu filhão Isaac, tá certo? Manda um alô também para a Itel Flex Power, lá em Viana. Alô, Itel! Tamo junto, meu brother! Também, toda a tropa que está curtindo o som aqui, é... Meu parceiro Robson, do Salão do Robson, lá em Vila, do Trego de Capuaba, é isso? Toda a tropa lá também de São Pedro, curtindo o nosso som, a gente fica muito agradecido, tá certo? Este foi o Vitória Vini, o clube de hoje, e a gente agradece a todos que estão na escuta! Fiquem todos com Deus, e a gente promete voltar na próxima segunda-feira, a partir das sete da noite, se assim o nosso Senhor Jesus Cristo nos permitir. Tem ouvinte na linha, DJ? É isso aí, rapaziada, aqui é o amigo Wander, e este foi o programa Vitória Vini, o clube de hoje, tá certo? Fiquem todos com Deus, e um abraço!